Um homem foi preso depois de consumir quase 700 reais em produtos de um supermercado na Mangabeiras, no bairro da Mangabeiras. E o pior, sem pagar. Segundo a polícia, ele já é uma figura conhecida por essa prática. Por isso, prestem atenção na reportagem do WT aqui no Fenômeno. Deixa eu ver. A polícia militar prendeu na tarde deste sábado um homem dentro de um estabelecimento comercial localizado em Mangabeiras. Segundo as informações, ele sempre entra nesse estabelecimento, consome os produtos, mas na hora de pagar, ele não quer fazer isso. A gente vai aproveitar e conversar agora com o comandante da guarnição, que não será identificado. Quer dizer que ele sempre pratica esse crime, comandante? Três, quatro vezes no dia. A empresa já quebra, está acima de 700 reais no dia. Entra três, quatro vezes, degustam os produtos caros e quando o fiscal aborda na saída com as embalagens do que ele consumiu, ele disse que é coisa a pagar. E porque entra na quantidade dele, que é consumo do valor significante, a empresa acha que não é viável trazer. Embora já fiz outros B.O.s, quatro, mas ele sempre sai pela porta da frente e a empresa acha desnecessário. Dessa vez, mais uma vez, ela achou melhor trazer para mais uma residência e ver o que decide o pessoal da polícia civil. Comandante, e quando ele é abordado pela PM, o que é que ele explica? Ele não fala nada. Super educado. É um cara, aparentemente, bem formado, né? Não desacata, atende todo o procedimento que a guarnição exige dele e é porque ele sabe que chegando aqui na central ele vai sair, ele não vai ficar detido. Dá uma de bom moço, né? Positivo. Mas a polícia está nas ruas para garantir essa tranquilidade, a segurança e combater esse tipo de situação. É porque tem um chavecimento que emprega vários trabalhadores lá e o prejuízo que ele dá é mais um trabalhador que a empresa gere mais uma função, um emprego lá, que a empresa deixa de gerar pelo prejuízo que ele está dando na empresa, né? Agora, só para tirar a dúvida, ele gosta de consumir mais o quê? Coisa luxuosa, coisa requintada, o quê? São produtos, mortadela, chocolate e refrigerante, as melhores de marca. Só que ele consome demais, né? Eu bem, acho que uma vez só quatro, cinco litros de refrigerante, vem duas, três barras de chocolate, come bastante. Você tem um pouquinho de luxo, né? Verdade. Muito obrigado, comandante, pelas informações. Esse homem foi trazido à central de flagrantes e a autuação dele vai ser aplicada pelo delegado de plantão, do tabuleiro William Chavares. Você já imaginou? Vocês entenderam, né? Ele entra no supermercado tranquilamente e tal, como se fosse um cliente comum, aí vai para a sessão, por exemplo, de chocolate. Aí chega lá, ele escolhe aquela barra de chocolate a mais cara, abre aí, sai andando aí, vai numa outra sessão onde tem uma lata de refrigerante, ele aqui... Vai tomando aqui, né? Aí vai chegando na outra sessão, aí diz, ah, agora tem uma mortadela aqui. Abre aqui a mortadela, aí... Agora eu vou aqui, aqui tem um champanhe, deixa eu pegar esse champanhe, aí abre o champanhe... E vai ali gastando tranquilamente, consumindo tudo dentro do supermercado. E de repente, quando dá uma bobeirinha, ele vai saindo pela porta da frente sem nada. Está tudo dentro do bucho. Quando vai saindo segurança do senhor, o senhor não vai pagar o que o senhor consumiu? Eu? Não, o senhor consumiu, o que custou é comer uma mortadela, comer esse negócio, está tudo aqui, os papéis... Não, eu não fui não. Aí como é que vai fazer? A geografia para saber se ele comeu ou não, a não ser as imagens. Fez uma vez, o supermercado deixou... Fez segundo, o supermercado deixou... Agora não, 700 pila, meu irmão, que fome é essa aí? Levou ele para agora, espero que recebam o rigor da lei. Vai dizer que é um crime de menor potencial ofensivo. Daqui a pouco ele está na rua de novo, aprontando e comendo no supermercado sem pagar.